Olha, agronegócio no nosso estado vive um momento aí de expansão com destaque para a fruticultura, isso segundo o boletim do Sebrae. O agronegócio do Rio Grande do Norte está em processo de expansão e de inovação, com perspectivas positivas para os próximos anos, conforme demonstrado pelo mais recente boletim de agronegócio do Sebrae RN. Os dados mostram que a produção de frutas é um dos destaques econômicos, com forte crescimento na produção de melão e banana. De acordo com os dados do IBGE de 2022, a produção de banana teve um aumento percentual de 135% entre 2021 e 2022, enquanto o melão cresceu 65% no mesmo período. A exportação é um dos grandes propulsores do crescimento da fruticultura. No primeiro semestre de 2024, o RN exportou mais de 73 milhões, 318 mil, 208 dólares em frutas, posicionando-se como o quarto maior produtor do Brasil. A expectativa é de que o estado alcance o novo recorde anual de exportação, refletindo o crescimento contínuo do setor. A pecuária também se destaca, com grandes rebanhos de galináceos com 10.812.369 cabeças, bovinos com 1.059.926 cabeças e ovinos com 914.154 cabeças. O RN conta com um total de 52.292 produtores rurais, com maior ênfase nos 38.437 agricultores. Entre as 10 cidades com maior número de produtores rurais estão Mossoró, Serra do Mel, Apodi, Santo Antônio e Caraúbas.